O que é a janela? Só tinha arma dele. Ele vazou? Nossa, fiquei muito cego, não sei nem como é que eu passei a eles. Sim, não sei. Aperto, aperto. Ai, meu Deus. Estrada pra onde? Janela, janela, entrou janela. Plantei default, um pouquinho fechado. Eu acho que ia passar, tira. Eu adoro isso! Eu gosto disso! Vambora, MD3, com a madeira pra nós. Reloadio, reloadio, reloadio. É sem kit. Nice, 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 caralho. BOOM! Pô, menos 50, menos 50. Corta, corta. Escanteio, subindo, subindo rua, subindo rua, subindo rua com tudo. Guima, escanteio, menos 50. Menos 50. Boa, caralho! Linda! Eu vou te ajudar, vou te ajudar. Porta azul, porta azul, porta azul. Ah, tô indo, tô indo. Só tira cá. Eu vou dar o pick, porta. Eu vou dar o pick, porta. Mas um xadrez, só as costas. Porta na boca. Porta com um de vida, porta com um de vida. Um de vida, um de vida. Real. Pegou o M4, pegou a AK. Saiu o DUTO. Não, 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 não peguei. Ué, já passou. Mais um. Toma gás varado, toma gás varado. Vai ter um bombe, vai ter um bombe. Pera aqui ó. Porta azul, porta azul. Porta azul, menos 90, porta azul, porta azul. Pode afusar, pode afusar. Tô direto. Boa, porra! Car... Tô, 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 tô. Porra, porra. Aqui eu não largo, nem mano, nem que o tubaranha aqui, meu... Essa não, aí. Que pra ir lá? Que arma, porta azul. Caralho. Não tem bar do céu, bar do céu. Não tem bar do céu. Não dá nem do bombe já. É trincheira. Trincheira. Ai, 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 ai Ai, ai, que delícia É isso, meu Deus do céu Opa Come, 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 só come, só come Vamos, caralho Linda porra Essa desgraça dessa cara é bonita, né, gente Puta que pariu Para sair o meio Vai sair lona Caralho, caralho Pegou? Não saiu mesmo. Peguei vermelho, Wax. Peguei vermelho. Ai! É lamentável. Sim, sim, sim. Os dois, os dois! Os dois. Aí ataca pra caralho, aí ataca. Não tem como não pegar. Ué. Nossa, seu Wax! É o Tia Zeus! É o Tia Zeus, cara! Fechou meio? Porta, porta avançou. Enrolei esse vento. Eu acho que errei, Amado. Vai matar essas Zeus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai! Por que você tem que botar com Zeus na mão? Aqui é menos 100 pro Wax, hein? É menos 100 hein? Vai esquerda, um divida. Um esquerda, atrás do bagulho tu um divida. Aí mesmo. Você errou. Ah, foda-me. Esse nem te imagina aí. É, não mesmo. Liga, 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 liga. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamo, vamo fazendo... Perdido, perdido. Tá, base, base, último, base. Branca, branca de AWP, branca de AWP. Eu acho que sim. Dois, dois garagens, dois garagens, dois garagens. Tô indo contigo, vai ficar esse? Um na boca, eu achando full walk e o outro dentro do boss. Acabou, galera. Acabou, chat. Aqui é faca, aqui é faca. Aqui vai dar, aqui acabou. Faca, faca. Faca, faca. Ai! Tá lá, não. Tem, 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 tem. Tá voltando pra vocês. Voltando, voltando, voltando. Tá lá ainda. Tá com medo de baixo. Com medo de baixo de gira ali. Ele tá vindo. Tá pedindo na faca, né? Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. O que você achou dessa MD3? Cara, ó. Primeiramente, a gente entrou em campo com muito respeito aos adversários, né? Quem tirou? Pô, os caras têm história e tal. Só que dentro do servidor é o que eu falei. Todo mundo com a mesma vida, mesma arma, mesmo armamento e mesma proposta de jogo, que é bala na cara. Mano, chegou dentro do servidor, não teve como. Não teve papo, não teve conversa, irmão. Amassamos os caras. Amassamos. Executamos os caras. Caralho. Ai, puxa os caras. Agora é o freestyle do campeão, rapaziada. Freestyle do campeão, rapaziada. Ó. Caralho. É o freestyle do campeão. Agora eu mando pra vocês. Bem. Bagulho é louco. Você tá ligado que não tem pra ninguém. Ei, Saulão. Não trocou agora? Troca o milzão. Você tá ligado, parceiro? Que você bateu de frente com o Nonô. Bateu de frente com o Yas. Com o Vavai, como então? Mas não deixou de fora o FKS Uniso. Ele tava pro jogo e tava amassando liso. O momento é muito bom, dando bala de gol. E o Nonô fazendo no way na sapequecido, mano. Você tá ligado, mano? Agora que eu te falo. Você tá ligado que aqui é sem gracinha. Rolô, pacadinha. Rolô, pacadinha. Tchau.